Luz apagada 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 ao perigo do que é o uso de drogas. Todo mês nós temos algumas atividades, que são o dia do sorriso e o turismo educacional. O turismo educacional consiste em levar os alunos ao museu ou em algum outro lugar histórico para ensiná-los alguma coisa sobre Angola. E o dia do sorriso é levar um profissional de saúde a uma escola e ensinar aos meninos sobre a higiene oral. Gosto de ouvir música, às vezes ver um bom filme. E depois depende, depende do meu estado de espírito. Se eu estiver feliz, se calhar vou optar por um passatempo diferente do que se eu estivesse triste. Quando nós vamos a qualquer competição ou a qualquer concurso, no nosso coração nós levamos a vontade de ganhar, a vontade de chegar ao mais alto possível. Então eu me sinto preparada e vou com toda a força. Nada é fácil na vida, mas a graça da vida é mesmo a dificuldade, não é? O tão importante é que eu sou cristã, que eu acredito em Deus e que é fonte da minha vida. Sou Zuleika Wilson, Miss Angola 2014 e sou 100% platinada. E a Miss Angola 2014 é Miss da Vida! E aí E aí E aí Tchau.